Gente, 2024, você pensa que está longe, mas está bem aí, já começou, inclusive, o ciclo olímpico dos atletas. Terminou a Olimpíada, já começam as competições de olho na próxima competição, a preparação para 2024. E esse ano, o ciclo começou e ele é mais curto, né? Vai três anos só, não são quatro. E aí, a Olimpíada de Paris terá a inclusão de dois novos esportes. Um deles é o breakdance, uma modalidade do street dance, que tem atleta piauiense se destacando no país. Você já pensou em um atleta piauiense se destacando no break, nas Olimpíadas? Pode acontecer, acompanhe na reportagem. O Diceu é um dos bairros que carrega forte a cultura hip-hop. Aqui surgiram vários grupos desse estilo. E o Denilson Nascimento é um talento que vem se destacando no break. E a gente vai conhecer a história dele. Tudo bem, Denilson? Tudo bem. Então, quer dizer que aqui é o lugar que você treina? Sim, sim, com certeza. Aqui é o lugar, meu espaço de treino, né? Minha academia, que é a casa dos meus avós, casa da minha mãe. E aqui é onde eu me preparo, né? Meu preparatório para competições. Além da minha casa, que eu moro ali. Então, não é as melhores condições, mas é o que a gente tem para treinar, né? Então, vamos lá. Vamos conhecer. Aos 27 anos, o B-Boy, nome que se dá aos dançarinos do hip-hop, já carrega uma lista imensa de campeonatos de dança. Quando eu tive noção disso, foi em 2016. Que eu percebi, né? Que realmente eu podia ter uma capacidade de ir bem mais longe. Porque foi a partir desse momento que eu comecei a ganhar vários campeonatos regionais, né? Aqui, aí, tipo, nos interiores, em altos, picos, São Raimundo Donato. Esses interiores. Aí eu comecei a perceber que, cara, eu posso ir mais longe. Recentemente, Denilson concorreu com mais 115 participantes em um dos maiores campeonatos de break do mundo. Em menos de 15 dias, ele pode vencer a seletiva nacional para representar o país na Alemanha. Mas, para dar certo, ele precisa de ajuda. Eu estou precisando, assim, de um apoio, de uma coisa certa, né? Que me fortaleça, tipo, uma academia, um suporte físico, né? Nutricionista também é muito importante. A questão dos vestimentos, né? De roupa, calçado. O tênis é o instrumento de trabalho. Tem que ser um tênis bom, um tênis adequado. E essas ajudas de custo, né? Para viagem, né? Condução. Tipo, eu vou para São Paulo agora, vou dar Red Bull, que eu me classifiquei. Mas eu já fui convidado para uma eliminatória que vai ter da pré-Olimpíadas, que vai ser em Uberlândia, Minas Gerais. Aí lá, tipo, a Red Bull vai cobrir o meu custo só do hotel do dia da Red Bull, né? Mas a partir do outro evento, ela já não vai cobrir. Para manter sua dança, tem dividido o tempo entre os ensaios e o emprego de entregador por aplicativo. Entre tantas experiências profissionais, ele já foi até maqueiro no Hospital de Urgências de Teresina. Até um tempo eu parei por questão de trabalho, né? Eu trabalhei lá na HUT de maqueiro. Eu comecei lá como auxiliar de lavanderia, né? Aí peguei uma experiência lá, o pessoal gostou de mim, eu fiquei como maqueiro. Aí por esse período de trabalho, eu parei de dançar. Aí muita gente ficava falando, mano, tu não pode parar, tem que continuar, tem que continuar. Eu não, mas eu tenho que trabalhar, como é que eu vou sobreviver, como é que eu vou pagar minhas contas, como é que eu vou fazer isso e tal. Então essa questão, assim, sempre foi difícil. Se não fosse minha família, não tinha nem continuado. Aí a motivação do pessoal, né? Porque teve muita gente que acreditou em mim, muita gente mesmo. Mas nada disso o fez desistir. O apoio da família tem sido a energia diária para a realização dos sonhos. Eu acredito que ele cresce na vida, se referir na viagem que ele vai fazer agora, na próxima viagem que vai ter, represente bem, né? O nosso estado lá. Eu faço dar tipo de coração para poder ajudar ele, né? O que eu tenho, o que eu não tenho, vai. Vai com força total, que Deus está do seu lado. E vai vencer com muita garra, muita força, muita luta. Dificuldade, mas é isso mesmo, ele tem que enfrentar a batalha da vida. Um dedo pequenininho que ele disse, mãe, eu vou vencer, eu vou vencer. Ele está vencendo. E é meu orgulho. Neste pequeno espaço, cabem todos os sonhos. A força da dança e a história de um talento que levará suas raízes para outras partes do mundo. E quem quiser ajudar, pode entrar em contato pelo DDD 8699858-8805, tá? 99858-8805. Ou através do Instagram, arroba bboydnilson, tá? Está escrito aí, está não, né? Eu vou soletrar aí, arroba B-B-O-Y-D-N-I-L-S-O-N, tá? B-Boy D-Nilson, sem o E no D-Nilson. Então, você pode ajudar através também das redes sociais. E você sabe por que que às vezes eu vejo que o Piauí não se destaca tanto nos esportes? Por causa de situações como essa aí. O cara não pode ser dançarino de breakdance, não. Ele tem que ser dançarino de breakdance e carregar a marca no HUT, porque senão ele não paga as contas. Porque, para as pessoas, o breakdance não é uma atividade de emprego. Tem que ser. Quem tem talento para esporte, quem tem talento para dança, tem que viver de esporte, de dança. É isso que precisa acontecer. Como resolver isso? Aí, política pública. Que eu falo aqui do Piauí, mas no Brasil é assim. No Brasil inteiro se olha para as atividades artísticas, culturais e esporte como uma atividade de lazer e não como uma atividade de emprego. E é um emprego.